Estamos chegando agora aqui em Sintra, estação ferroviária de Sintra, são 12h20. Dezenas de pessoas aqui em Sintra. Estão decorados com as beijas. São de comboios de Sintra. Mais um hotelzinho aqui em Sintra. Tem uma varandinha, mesinha, poltrona e essa linda vista aqui. Sintra, que dia lindo de sol. Obrigada, meu Deus. Eu te agradeço. O Palácio Nacional de Sintra, Portugal. O Palácio Nacional de Sintra, Garnata, Periquita Famosa. A minha que é tão famosa esse lugar. Lula das padarias, cheia de beijinhos. E aqui estamos também, essa loja que é famosa aqui. Estou aqui em Sintra e passei nessa loja Casa Periquita desde 1862. Aqui tem os famosos travesseiros de Sintra, queijadinhas, doces, irresistíveis. Em 2016 eu tive aqui, uma viagem, na excursão, e fiz esse opcional. Só que foi muito corrido. E não dá tempo a gente ver tudo, mas eu estou em lembrança quando eu subi aqui, em um lugar lá em cima, que eu não vou subir agora. Eu já andei muito na Quinta Terra Gareira. E fui exatamente naquela lojinha ali, Periquita. É uma loja que já tem mais de um século. E eu estou aqui para contar a história para vocês. E agradecer a Deus por tudo que ele, sem ele, nada poderia fazer. Acabou a bateria, mas olha, voltando para o hotel, e é tanta beleza no caminho. Que lugar lindo é Sintra. Venha conhecer esse lugar. E a rua, aqui tem sempre umas esculturas no caminho. É tudo assim. Para onde você se vir é beleza. E no decorrer do caminho sempre tem essas esculturas, flores, e muita beleza. Banquinhos para sentar.